Bom dia pessoal! Chegamos aí na feira do bolo de São Bernardo do Campo. Veio aqui pessoal, acontece tudo domingo, tá? A partir das 5 horas da manhã, até umas 1h30, mais ou menos, 1h da tarde. Está estourando em 2h. Se quiser saber aí o endereço, estou sempre deixando na descrição dos vídeos. Olha só que bacana aí. Muita coisa legal, coisa bonita, né? Só quem puxa aí, a boneca é a Campo. Legal. Olha só, galera. Quem lembra aí do Kander Cat? Olha só que bacana. Olha esse rú, olha só. Muito bonito. Cadê as coisas de R$ 5,00? R$ 5,00. Olha só, gente. Essa parte aqui tem muita coisa bacana, né? De bonecos, né? Olha só. Feira tem de tudo, gente. Feira aqui é bem grande, né? Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Olha só. Olha só, pessoal. Pra quem curte aí, né? O PC, né? Olha só. Aqui na feira também tem, ó. Dá pra você comprar umas peças aí, tentar montar um PC mais barato. Essa aqui, galera, é uma placa-mãe ASUS, né? Olha só. É uma B85 Pro Game, né? É uma placa de vídeo aí própria pra PC Game. E eles estão vendendo aqui na faixa, pessoal, de R$ 350,00 essa placa, ó. Tá? Só que, assim, como eles não testam, eles estão vendendo no estado, tá? Mas... E a possibilidade de funcionar é muito grande, tá? É nova, a placa é nova, tá vendo? Só não testou, tá? Eles só não testam porque não tem como testar. Essa placa aqui, galera, é em torno aí de uns mil, mil e pouco reais aí, tá? Isso lá no Aliexpress, né? Se for aqui no Brasil, é bem mais caro essa placa, tá? Mas é uma placa muito boa. E o menino tá falando aqui que o pessoal tá comprando e tá... Assim, tá dando bem, né? Até agora o pessoal falou que... Que nada deu defeito, né? Do que eles compram aqui, ó. Placa de vídeo, ó. Então, assim... Olha só que bacana. A placa de vídeo é quanto, amigo? R$ 280,00 e R$ 200,00, olha só aí. Bacana, muita coisa legal, ó. Pra quem gosta aí de ferramenta, ó. Tem muita coisa bacana aqui, ó. Ferramentinha aqui é a partir de quanto, assim, esses kitzinhos? Esse daqui, ó. 350. Sei. Que ela é digital. Sei. Torquímico digital. Essa daqui é 200. 200. E esse é torquímico aqui, ó. 150. Esse é torquímico. 150. Esse é torquímico, né? Isso, torquímico. Esse daqui também é torquímico. 200. Esse daqui é torquímico digital. Esse daqui é torquímico digital. Bacana. Dá um monte de bicicleta. Essa coisa legal, gente, na bacadeira aí, tá? É só dar uma passadinha aí. Todo domingo eles estão aqui em São Bernardo, tá? Essa coisa legal. Esse aqui é um vídeo aí, mas... Diferente aí, pra aqueles que gostam, né? De ver outras coisas, a não ser os games. Fora dos games, né? Olha isso aí, ó. E aqui, galera, são os drones aí, ó. Drone é uma coisa que todo mundo gosta, né? Aqui vocês tem o teu drone a partir de quanto? A partir de 550. A partir de 550. Esses menorzinhos aqui. E esse. E o mais caro aqui, o mais top. Aqui agora tem um de 1900. É, certo. É o mais top aí. Bacana, né, gente? É. São todos de marca boa, tá, gente? Olha só. E garantido aí, ó. Isso aqui é garantia 100%, né? Tudo garantia. Tudo funciona. Tudo funciona. Tudo funciona. Tudo garantia, galera. 100% aí, ó. Olha só que legal. Lembrando, tá? As câmeras são boas, né? Com gimbal. Você vai fazer uma filmagem perfeita. Bem bacana mesmo aí. Olha só aí. Tem mais coisa aqui, hein? Tem... Olha só. Eu falo pra vocês que tem muita coisa. Que realmente tem, galera. Olha só. Bastante coisa legal aqui. Coragem. Olha só, pessoal. Aqui é a banquinha do... Diego. Game. Ei, esse bagulho aí. Você dá com ele na mão aí. Tá parecendo aqueles bagulho que... Quando o cara passa mal, ele joga no peito do cara. Como que é? Aquilo lá? Quando você... Quando você... Quando você passa... Isso daqui é pra jogo de navinha, Roberto. Isso aí quando o cara desmaia, ele coloca no peito do cara pra ressuscitar, né? Pra dar um choque. Isso. Pra dar um choque. Isso aí tá parecendo isso aí, ó. Vai jogar um jogo de navinha lá. Isso daí é manche de... 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 Do Xbox, né? 3600, tá soltando? É bacana. Só que toma espaço do caramba isso aí em casa, né? É bonito, cara. É um itch bonito, sim. E com a Bandai, né? É marca boa da Bandai, né? E é bonito ele, cara, né? Se você quiser voar... É, aí ó, já, já, pua no Xbox, né? Esse é pra puar. Olha só, gente. Ó, ó, galera. Outro PS2. É outro, tá? Não é o mesmo, não. Tem quase três pra vender aí no carro aí. Agora tem três. Só tem três agora? É, só tem três. Então, gente, todo final de semana tem Play 2 aqui na banca. Faltou ontem, hein? Faltou ontem? Faltou mais. É. Então tá aí, gente. Olha, PS1 também aqui, completinho, ó. PS1, né? É o Play 1, gente. Tá novinho, olha só. Tá bala aí. Vai com o joguinho aí, né? Zero bala. Tá zero bala? Zero bala. Aí, ó. Meu amigo zero bala. Esse ano aí, gente, tá completinho aí. Tem mais outro aqui, ó. Esse também tá bacana, só que esse aqui tá com controle no paralelo, né? É, esse tá. Esse aí não, esse aí tá completinho. Olha só, gente. Play 1, vídeo 4. Esse tá bacana, hein? Esse tá o melhor clono que tem. É, esse aqui é bacana. É 32 pinos e... 72 pinos e 60 pinos. Ah, 60 pinos e 72. Cartucho de Famicom. Sim. E cartucho de Nintendo 8 bits. Nintendo, né? É. Os dois modelos, só que um é japonês e outro americano. É, tá bacana. É, tá bacana. É, pra quem quer ir aí, ó. Bacana. Muito bonito. Tem uma versão desse aqui que ele é bem maior, ele é bem mais raro, né? O... Não, eu tenho um caso. Eu tenho o 1, que é o Atari. Eu tenho o 2. É? É. O 2, ele é... É a... O mesmo esquema aqui. Não, o 2, ele é lintedinho. Só que é 72 pinos. Aí, o 3, eu não tenho. Que é aquele que também é o mesmo modelo do 2, só que é preto. É. Só que eles gostam de 2. Os cartuchos, depois vem esse 4. Ah. É bacana esse aqui. Isso aqui é bacana. Isso é difícil de achar. Comprar a colônia, esse aqui é o melhorzinho. É o melhor que tem. Olha o peso dele e o peso do outro. Não é. É bem melhor do que esse aqui, é. É bem melhor do que esse aqui. Esse aqui é mais basitão, né, gente? Porque é o... Daí é pra enganar a criança. É, esse aqui é. Agora, esse aqui não. Esse aqui é bacana. O Rogério tem um desse daqui. Não sei se é desse. Que é muito legal, ele. Ele é dourado aqui, ó. Ah, é o Megavis. É, o Megavis. Ele é o mesmo modelo aqui. Esse aqui é maior. É. Não é o mesmo modelo aqui? Não. Aquilo lá é difícil de achar, cara. Ele é caro. Eu tenho. É. Você tem aquele? Eu fui primeiro a pegar. Você tem um daquele? Os caras. Eu fui primeiro a pegar. Aquele lá. Aí ele ficou me enchendo o saco de vender pra ele. Hoje ele tem quatro. Aquilo lá é legal, pô. Mas quantos estão daquele por aí? Ah, varia, pô. Se você pegar com preço de oportunidade de quinhentos. Ele tava vendendo dele por mais de dois mil, o Rogério. Ah, mil e duzentos. É. Não precisa mais desse daí não, pô. Só se for na caixa. Ah, quando ele tava na caixa. Ele tava na... Ele ia estar na caixa. Ele tava vendo na coleção dele, na caixa? Não, ele trouxe uma vez pra cá. Não sei se era pra vender. Não, ele trouxe. Ah, eu sei que no dia que ele pegou. Tava na caixa. Na caixa. É. Ele ficou podudinho lá. Ah, ele ficou podudinho. Ele tava vendendo não, né? Ele tava vendendo. Ele paga um paro. Eu falei pra ele, se você não pegar, eu pego. É, que é difícil aquele lá. É bacana, né? É, mas assim. Você paga a cara, mas é pra sua coleção, né? É. É, Xbox 360, Slim, gente. Olha só. Nintendo 64, completinho, pessoal. Olha só. Pro jogo. É, Super Nintendo também, é completinho. A banca do Diego aqui tá bonita hoje, né? A banca dele aí, ó. Tinha mais coisa. Ele vendeu ontem, né? Vendeu bastante. Deixa eu pegar aqui o cartãozinho aqui, ó, gente. Ele quer ir, ó. Entrar em contato aí com o Diego. Tentar conseguir vergonha da banca dele aí, é só ligar ele. E são os jogos aqui, olha só que bacana. Jogo de 64 aí, ó. Olha só que legal. Aquele jogo lá do Lamborghini que eu ganhei é bom, aquele jogo, cara. É bom? Jogo bom da porra. Cheguei em casa, fui testar ele, o jogo é bom. Ah, você não sabe a felicidade quando testei o Pikachu funcionando. É. Olha que tu comprou também no escuro, né? Cara, eu não vou vender não. Aquele vai ficar pra coleção. O cara pagou 180 no Pikachu hoje. Foi bom, hein? Estoura o ali, né? Olha só, gente. Jogo de PS2, jogo de PS3. PS2 360. PS4. Jogo bacana, filho. O cara pagou 180 no Pikachu, vendeu pra gente, por quantos, Roberto? Por 600? Por 600. Aí, o cara comprou, galera, um... Um listado, né? Um Nintendo 64 Pikachu, comprou por 180. Na mesma hora, vendeu por 600, é isso? No listado. O cara sabe ganhar dinheiro, hein? É, comprou no listado, nem sabe se tá funcionando. Olha só que bacana esse filme. Hã? É um filme. Eu achei que era um jogo, mas eu achei que era um filme do PS3. É. Jurei que era um jogo, ó. Mas não é um filme, pessoal. Esse jogo é bom, cara? Eu gosto dele, porque é de aventura. Ah, de aventura, né? Meu Deus. Vamos sair, gente. Vai de menos que eu nem falaram. Vai de menos, é. Vai de menos, é muito bacana. Uma picape do Zonho. Que legal. E aqui é essa, né? Jogos, né? Jogos de Super Nintendo. Aqui é tudo original, né, Diego? Tudo original, gente. É uma liga do Zé, gente. Jogos bacanas. Ele tem aqui, ó. Donkey Kong. Mario Ocho. Essa é o Zelda. Isso aqui é bacana. Super Mario Ocho. O Nintendo. O Zinho. Vou colecionar o Nintendo aí. Mastercista. PS Vita. Olha só. Vou colecionar aí. Baixão de coisa bacana. E o Felipe, olha aí. Ele fica meio assim, né? Bom dia, meu amigo. E aí? O patrão. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só. É bacana aqui que você que pesquisa, né? Produto informático. Muita coisa aqui, ó. Notebook, netbook. Tenta Apple ali, ó. Esse aqui é... Produto de marca boa ali, ó. Apple, né? Olha só. Joginho aqui do Nintendo. Nintendinho, né? É Nintendo, né? É do Toco Game, né? É a réplica do Nintendo. Olha, né? Toco Game. Uma coisa bacana aqui. Sem foto. Sem foto. Sem foto. Oi, Lele. Boa? Sim. O que tá as violas ali? Viola... Violão 300. 300. Isso é um clássico. Isso é um... Tio. É. E esse aqui é uma guitarra, né? Isso é uma guitarrinha. É bonito de violão, né? Fontezinha, você não sabe se funciona também, né? Sim. Olha só. Será que esporta? Se senta. O quanto é que é isso que tem a patente aqui? 70. Qual maiquizinho no estado ali você faz quanto? Um radéio. É a antiguidade. Agora eu tenho um... É a antiguidade aqui, ó. Acho que coisa bacana. As bancas aqui, pessoal, são gigantes, viu? Olha só o tamanho dessas aí, ó. As bancas aqui são gigantes. Olha só, muita coisa de... De informática. Olha lá. Esse peorzinho aí pra tirar a peça aí. Muita coisa. Olha aí, tá dizendo. Eu vou mais gostar. Já vai com a fitinha do Mastecis, já? Ô, Miro. Já vai o... Isso, vai com a fitinha também. Vai com a fitinha também, né? Ele tem um jogo na memória, mas eu tô mandando esse joguinho. Joguinho também. Ó, gente. Mastecis, né? Super compacto, né? Que é um... Joguinho aí. É um game, né? De... Se fosse um portátil, né? Então você... Conecta ele na televisão, né? E o... E o jogo vai aqui, ó. Ó. Tá pedindo aí 500 reais, gente, isso aqui, ó. Isso aqui você não encontra muito, assim, na feira, né, pessoal? Por isso que é um precinho mais elevado. É um enche mais difícil de achar isso aqui. Ele é bem antigo, né? Bem antigo aí. Isso aqui é a figurinha do Pokémon, é? É, 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 é cardzinho. É card, né? Isso. É legal. Galera, eu gosto. Esse daqui são os bonequinhos. Fiz os bonequinhos. Esse daqui é... Esse é tipo leque, você monta, né, o bonequinho, ganha as passinhas. Esses daqui, ó. Esses daqui você coloca em revista mesmo, né? É, é que tem um cartão que coleciona, só o cartãozinho. Só o cartão, né? Aí vem a imagensinha dos personagens. Eu achei que era aquele que você coloca na revista, cola, né? Que tem um álbum, né? É esse não, é só o card mesmo. É, esse é só o cardzinho. Ah, legal. Agora coleciona, gosta. Deve ser bonito, né? Bacana, os cards. Isso aqui também é o quê? Esse tem aquele super, só que ele é um modelo diferente. Ah, tá. Deixa eu ver pra você ver. Ele é bem diferente do... Vou ver pra nós ver, gente. Eu nunca vi. Ele é mais fininho. Esse daí, né? É. Diga-se. Tem contra aí? Ou não? Sim. Vou fazer um esquema agora, aqui na frente. O quê? Contra, o jogo contra. Ah, é, esse aqui. Ah, ele é quase igual, ele só é branquinho. Ele é fininho, né? Você liga. Ele é bonitinho. Deixa eu ver, cadê onde que é o... Deixa eu ligar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Vai te segurar. É bonito, ele... É bem leve, bem pequenininho. Vai te segurar. Mas você não ligou? Liga, tem que segurar. É bem nevezinho. É esse aqui? É, primeiro, aperte segurar. Mas devagarzinho, senão você vai quebrar. É esse aqui ou esse aqui? É o primeiro, porque você tá a mão mesmo. Segurar. Ah, tá. Tem um desenho do Bomberman. É quantos jogos ele tem aí, na memória? Ele tem 500 jogos, na memória. 500 jogos? Isso. Paraná. Só que sabe como que é esses videogames, né? É 50, depois os 450. Ó, jogos bons, adventuriais, né? Mas tem jogos bons do Nintendinho. Tem o Dark Duke, Parodius, Smash. Ah, sim, jogos bons. É, nunca tem a quantidade que eles falam, né? Ah, difícil, cara. 45 reais, mas é bonito ele, cara. Ninja Gaiden tem alguns jogos que tá super legal aí, que é difícil você ver. Muito bonito mesmo, olha só, pra gente. Atari 2600, pessoal. 360. Super Nintendo, ó, 450. Pedi ali, ó. Plata 001. Esse daqui, ó. 370. Olha só, Nintendo i. 370 também, comprar isso. Tá vendo, pessoal? É o Instagram dele aí, ó. Você tá bem? Se quiser alguma coisa dele aí, é só... Seguir ele lá e atender. Master liga na TV também? Sim. Isso, eu comparto. Olha, galera, a barquinha aqui é do Caveira. Caveira e outro lá. É o Caveirinha Júnior. É o Caveirinha Júnior? Ele é o Caveirinha, você é o Caveira? Não, mandioca e refrigerante. E de maria. É o Caveirinha. Olha lá, gente. Caveira é gay, velho. Aí, ó. Esse é o mascote, né? Esse é o mascote. Esse é o mascote. Olha só. Esse aqui é o do Dream Quest, né? Esse é o Caveirinha, né? Sim, sim. Isso. Segue a Rally, Daytona. Aí sim. Segue a GT. Mas se alguém... Qual é que tá esse controlinho? Esse é peça. Para peça. Isso eu peguei na feira. Ah, só pra peça. Isso aqui é pra atacar fogo. Ah, tá. Ataca fogo. Fogo, tacativo, tacativo. Olha só, gente. O Mega Drive aqui tá bonito, hein? Tá quanto é esse, o Dream? Esse aqui tá 150. Tá bem limpinho. Ele fez adaptação aí do lado. Ah, tá. O cara fez a cagada de trazer aqui, ó. Ele não conseguiu arrumar o botão. Ah, mas acabou. O bagulho tá novinho, velho. É, tá bonitinho. Ação tá novinha. Com os cabos do copo latinho. Tá novo, cara. Tem dois controles também. Fala, mano. Deixa o presente aí. Vem, mano, Marcelo. Obrigadão, mano. Tá, então. Vamos ver se eu arrumo a outra carcaça. Eu troco. Tá novinho, cara. A carcaça. Tá novinho. Tá novinho. Tá novinho. Tá novinho. Tá novinho. O cara acabou com o videogame. Tá novo, novo. Tá, esse aí é o Super MT, né? Tá o Super. Tá quanto o Super? Aí você vai com um jogo, um controle, um cabo, R$ 250. R$ 250. R$ 250, galera. Tá no original, contra o original também? Tá no original aqui. Aquele Master 6 é R$ 100, tá? Com dois controles. R$ 100 ali. E os jogos na memória aqui, né? É, os jogos na memória aí. Tem mais os joguinhos mesmo de PS3. É, o Caveira aqui trabalha mais com os jogos mesmo, pessoal. Mas com o joguinho mesmo aí. Galera, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês. Se chegaram aí, se inscreveram e compartilharam aí do nosso canal. A gente agradece, tá? Tchau, tchau.